Monitoras e serventes de SEINS que aderiram ao manifesto e a paralisação nesta quinta-feira pedem por valorização. No caso das monitoras, elas esperam ser reconhecidas como professoras, recebendo a equiparação salarial e a inclusão no projeto de lei 030 de 2016 no Estatuto do Magistério Público do Município de Caratinga, que está em tramitação na Câmara de Vereadores e tem até o dia 31 de dezembro para aprovação. Já as serventes querem pagamento de insalubridade no grau máximo de 40%. Nós estamos reivindicando a inclusão dos monitores no Estatuto do Magistério e estamos também pedindo para que coloquem nós também serventes auxiliares de monitores no Estatuto recebendo aí 40% de insalubridade por mexer com criança, por dar banho, por mexer na cozinha, é uma área de risco na verdade. Então, estamos reivindicando aí a insalubridade e a inclusão dos monitores no Estatuto do Magistério. Parte das monitoras e serventes de 10 dos 14 CEINS de Caratinga, com balões brancos nas mãos e cartazes, desceram o Morro Caratinga, cruzaram a Praça Cesário Alvim e pararam em frente à Secretaria de Educação. Assim que chegaram, os balões foram estourados em sinal de manifesto. As monitoras deixaram claro que, assim como professores, elas têm diários, diagnóstico dos alunos e planos de aula. Portanto, têm as mesmas exigências de graduação dos professores. Além disso, elas reforçam que têm uma atribuição a mais que os professores, já que além de educar, elas cuidam dos alunos. A informação que foi passada para nós é que o MEC está aqui na cidade, juntamente com o corpo da Secretaria de Educação, para poder estar fazendo, eles ensinando para eles como fazer, como incluir todos no Estatuto. Então, assim, eles têm um prazo determinado para poder votar, para entrar em vigor e estamos pedindo para que votem ao nosso favor, porque nós somos a maioria. Nós estamos aqui reivindicando um direito que é nosso, porque se a gente for analisar, tem cidades bem menores que têm o plano de carreira para os monitores e serventes. E aqui falam que não podem, que não tem como, que dá impacto financeiro na prefeitura, porque tem que elaborar para todos os setores. Mais de 100 servidores eram aguardados no manifesto, porém, monitoras e serventes disseram que estão sendo coagidas, as contratadas ameaçadas de serem demitidas e as efetivas de serem desviadas de função. Houve repressão por parte da Secretaria falando que, no caso, os contratados poderiam ser dispensados. Não falaram que iam dispensar ou não. Falaram que havia uma possibilidade de dispensar os contratados. Como nós, efetivos, somos a maioria, nós falamos que a gente não ia voltar atrás com a nossa palavra. Só que tem pessoas que têm situação que falam assim, ah, eu não vou porque eu só tenho esse emprego. Ficou com medo, é uma represália, né? Durante o movimento, foi deixado claro que nenhuma bandeira política está sendo levantada com esta paralisação. Nós não estamos aqui para discutir política, a gente não está levantando o nome de ninguém, nós não colocamos, não incluímos o nome de prefeito, de vereador, de ninguém no meio, entendeu? Nós resolvemos manifestar em paz, mostrar para eles que nós sabemos dos nossos direitos e, assim, a gente não quer confusão, a gente não quer briga, a gente não quer discussão em relação política. Em momento algum aqui, a gente está discutindo política, não.